Fala galera, aqui é o Abutinho do vídeo e hoje estou trazendo pela primeira vez no canal Entes.io ou Formigas.io Esse é um jogo de batalha de exércitos de formigas que precisam sobreviver e aumentar ainda mais o exército para eliminar todas as formigas do jogo e também os insetos superpoderosos Deixe o like e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito Bora dar um play e bora jogar utilizando a tag AB Mano, vamos escolher a cor da nossa formiga Mano, que tal uma formiga roxona poderosa? Não tem como aumentar mais nada, bora lá, bora jogar Seguinte, comecei aqui primeiro dia e sou eu e mais 5 formiguinhas Eu preciso vir comendo, pegando massa e aumentando o meu exército Para depois conseguir batalhar com os exércitos maiores de formiga Ó, esse daqui tem 3, eu venho aqui e pego todas as formigas deles E vou eliminando Vem aqui, come lancia, come lanche, come hambúrguer Já vem daqui, 7 Boa demais, consegui 16 formigas Ó, é crescimento acelerado Caraca, velho, aquela aranha tem 111 de poder Eu só tenho 17 Eu preciso comer muito para conseguir destruir os insetos poderosos no meio do jogo 20, come aqui, boa demais Tô aumentando o meu exército Olha isso daqui, velho, 113 Essa daqui com 16 Essa daqui eu consigo Vamos atrás desse exército aqui E vamos eliminar essa formiga Que isso? Construí a minha casinha e fui dormir porque ficou de noite Beleza, é, eu consegui destruir aquela formigona gigantesca É, peguei toda a massa dela E já estou com 22 pontos Bora lá, velho 54, eu não posso riscar Ó, formiga Pega a formiguinha Vai comendo tudo E daqui a pouco eu tô indo atrás dos inimigos super poderosos Ó, tô, tô invencível Virei uma formiga invencível Só que acaba rápido o escudo, velho Tudo isso aqui Caraca, 16, tem o velho Preciso crescer muito ainda Caramba Olha o caranguejo, a lagosta Tem o escorpião Tem muito Isso aqui, é mais que eu Ah não, escureceu Como é que rápido que escurece, velho Quantos pontos que tem aquele inimigo ali, velho Escureceu, não deu tempo de ver Ó, tô no dia 3 E tô com 29 formigas Daqui a pouco eu fico super poderoso O que é essa câmera aqui? Olha, eu metei o campo de visão No 38, não dá Vamos fugir Foge da dia 38 Porque senão ela é minha menina Já sei Vou pegar 9 lavas gigantescas Ah não, ela tinha 9 pontos, né Eu achei que eu ia conseguir 9 formigas, né 31 pontos E eu acho que 31 formigas também, né Eu também estou bem que eu Caraca Se eu aumentar 1, eu consegui eliminar ela Tô com 32, ela também Pega aqui, pega aqui, pega aqui Não, porque que escureceu, velho Muito rápido Escureceu bem agora que eu ia eliminar a gigantesca Galera, não se esqueça Deixa o like e se inscreve no canal Porque eu já tô com 33 pontos E vou tacar uma formiga de 26 pontos E vou pegar toda a massa dela Elimina, elimina Pega ali Ela tá fugindo Sai fora, rapaz Vai ser eliminada E consegui Estou com 36 pontos E dá pra comer? Ah não, não dá Achei que dava pra eu devorar as formigas Agora pega essa de 30 Agora ninguém me segura mais, velho E pega tudo Elimina ela Pega essa de 20 também, velho Vamos eliminando todo mundo Tô dominando o jogo Esse aqui dá pra pegar? Não dá 114 Sai fora Tô dominando o mundo das formigas Porque é o meu exército Vamos eliminar a aranha Nossa, cara é gigante Vou ter que fugir Nossa, sorte que escureceu, velho Se não tivesse escurecido Eu podia ter morrido Pega a câmera Aumenta o campo de visão Pega a botinha Botinha da velocidade Parece que eu tô grande Mas não tô tão grande não Esse aqui dá pra eliminar 31 contra 25 Acaba com ela Boa demais Aumentei meu crescimento Agora é hora de crescer Elimina Essa formiga gigantesca aqui Boa demais Caraca, mas acaba rápido as poções, velho 40 pontos Caraca Não, eu tô morrendo Não, velho Eu tinha que ter atacado ela, cara Ela tava gigantesca Eu ia pegar muita massa 60 não dá Vamos comer nos hambúrguer Essa dá Elimina esse exército Elimina todo mundo Boa demais Agora eu aumentei meu crescimento Eu venho aqui E vou pegando Um monte de massa, cara Mano, será que eu vou conseguir chegar A 100 pontos, cara? Não, olha a marquinha Sai fora Lascou Quando eu perdi um monte De formiga Nossa, daqui a marquinha Ferrou também Caraca, eu achei que ia ser fácil Lascou pro meu lado Lascou pro meu lado Corre das formiga Ó, sorte que vai escurecer Pra eu ter tempo de respirar Caramba, velho Chega a 40 pontos Vem um exército maior que o meu E tira todos meus pontos, velho Vamos eliminar essa aranha também Nossa, velho O tamanho da formiga Elimina Agora foge Caraca, velho Tem uns exércitos muito maiores que eu Chegamos ao dia 8 Mano, é um minuto cada dia Que dá, que dá Pega aqui o rápido crescimento E vamos eliminar o exército Caramba, velho O meu recorde até agora Foi 42 pontos Nossa, ah, ah, ah Rascou Perdi um monte de ponto, mano Elimina Mano, como será que cresce rápido Nesse jogo, cara? Tá demorando muito pra crescer Olha lá, olha 55, lasgou Mano Elimina Mano, perde muita massa E fácil demais Esse aqui é maior que eu também Escureceu de novo Eu achei que eu ia chegar Até o décimo dia Com 100 pontos Mas tô com 23 só Eu acho que a estratégia Pra conseguir crescer rápido É não atacar as formigas É sair comendo Um monte de massa Mas eu não consigo Não me aguento, cara Eu tenho que atacar as formigas Eu não me aguento, velho Não Eu não me aguento, velho Agora vai, agora vai Olha essa batalha Elimina todo mundo Vamos sair acabando com todo mundo Eu tô com um exército pequeno Mas eu tô em nono lugar E eu consigo eliminar um monte de gente Começamos o décimo dia Pega o morango Caraca, velho O tempo tá passando muito rápido E eu não saio do nono lugar Vamos comer um monte de doce E um monte de formiga Acaba com ela Cara, e se eu pegar a invencibilidade E a traça daqui Dessa super aranha Será que eu consigo? Ah, mas não tem como, né? Ah, não dá Vamos... Fode, fode, fode da minha mãe Não tem como Eu achei que com a invisibilidade Eu ia conseguir eliminar a formiga, cara A super aranha gigantesca Mas não consegui Ó, cheguei no level 40 40 formigas E tinha uma aranha aqui E já sumiu, né? Pega a câmera Vamos comendo de tudo É p... Olha, isso é forte Caraca, velho 69 formigas É muito forte Ó, pega a velocidade da botinha E passa pra cá Mano, come banana Cachorro quente Pera Donuts Come de tudo E você de 11 pontos, amiguinho? Vai ser... Eliminado E você de 28? Vai ser eliminado também Ó, e não sai do 9º lugar Tô indo no 9º lugar até agora Não, aqui sai fora Sai de perto de saranha, velho Aqui dá, aqui dá 41 contra 46 Ah, e foi escurecer, velho Como assim? Escureceu bem na hora Rápido o crescimento Vamos comendo de tudo Pra crescer rápido E daqui dá 45 Caraca, velho Caraca, olha essa batalha Elimina todo mundo Boa demais Caramba Mas não sai da 9ª colocação? Caraca, tem o 49 ali Eu vou atacar Eu vou atacar esse 49 51 contra 49 Batalha épica, foi Mano, nesse máximo eu consegui se roubar Todas as formigas dele Imagina Ele já tá com mais de mil formigas Boa demais E escureceu Dia 13, velho Começando o dia 13 E vocês? Quantas formigas tem aqui? 36 Eu acabo com todo mundo Aqui dá Essa aranha Ataca aranha Tem umas aranhas fracas, velho Ó Então pelo jeito Se eu chegar a mais de 130 pontos Ninguém me elimina mais As aranhas mais fortes Tem 100 pontos? 110? Olha uma abelha Primeira abelha que eu elimino Acaba com a abelha, rapaz Ó, foge daquela Nossa O tamanho Foge da 77 Aqui, pega essa Caraca, velho Galera Olha o foge da 76 Calma, elimina aqui Galera Seguinte, ó Se você assistiu o vídeo até aqui Comente a nossa palavra secreta Comente em vários comentários Formigão 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 Só isso Formigão é a nossa palavra secreta E eu já tô com 62 pontos Caraca, velho Mano, tamo chegando Ao dia 15, velho Só vamos eliminar essa abelhinha fraquinha Elimina Elimina tudo aqui, ó Elimina o escorpião Elimina Amiguinha ali Elimina Consegui eliminar Boa demais Nesse jogo não tem como sair da nova colocação, cara Olha lá O cara se desenrascou Vou perder um monte de massa Sai fora Elimina Elimina Isso aqui Caraca Eliminei o super caranguejo, hein Olha lá Galera Seguinte, velho 69 pontos Bora eliminar aqui E chegar aos 70 pontos Ih, tem uma de 99 ali Lascou pro meu lado Deixa eu só eliminar aqui Mano, deixa de 99 pra lá Chegamos a 70 pontos, cara Galera Seguinte Consegui chegar A mais de 70 pontos Mais de 70 formigas Mano, se eu continuar Eu vou dominar o jogo todo Cara, é questão de tempo Pra gente dominar Todo jogo Com o nosso exército de formigas Então, se você gostou desse vídeo maneirão Deixa o like Se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito Mano, recomendo o canal do Abut Pra teus amigos, cara Pra ajudar o Abut a crescer Chegamos ao dia 16 Boa demais E cheguei a nono lugar Muito obrigado por assistirem Aquele abraço Valeu e Tchau